Já imaginou comprar presentes de Natal pra toda a família em um só lugar? Na Aldo Magazine você pode! Regatas femininas R$ 7,90 Saias e regatas infantis R$ 12,90 Vestidos longos R$ 49,90 Camisetas masculinas R$ 16,90 Viu como é simples? Só aqui você pode pagar tudo em até 10 vezes sem entrada e sem juros e ganhar desconto pra usar em janeiro. A missão de Natal é muito mais fácil na Aldo Magazine. Tchau!